A gente vai lá. É o que dá, puta... Ah, puta! Ah, puta! Ah, puta! Ah, puta! Ah! 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 Uhhh! Ah! 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 mora leão e chan se inscreva no canal O porra Ei, meu Deus, olha que eu ia pegar o negócio lá no cara Deixa eu me aparece Aqui Da Caralho Até quando vai ficar assim O desejador E aí 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 Hum... Vou salvar Seibo aqui... Ah, é forte, minha puta! Ah, é que... Eita, time bom é esse? Será que é a emoção que abre na vida? Não dá para ver... Não dá para ver... Não há bem importância aqui enquanto... Ah, 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 ah. Quem morreu foi lá atrás de novo, ah, meu Deus do céu, me levantou, porque que Não se preocupe. Não! Ah, que merda... Ah, que merda! Tá suando, uai! Ah, meu Deus! Ah, meu Deus! Ah, meu Deus! Ah, meu Deus! Cadê tu, Fred? Ah, meu Deus! Ah, meu Deus! O que é que quero enxergo? Porque eu não tenho isolado. Ah, meu Deus! 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 Eu vou meu irmãozinho já. Ah, meu Deus! 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 Oh, está fechando aqui. Ah, como é que você pode cair para um cara que vai ficar? Não, 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 não. Ai, 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 ai. Deixei um negócio aqui. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. O que você pode cair, Jaime? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, meu irmãozinho. Espero que não tenha no ex. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Ah, que merda que eu fiz. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Cadê o povo para ajudar aqui? Tudo longe. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Ah, não, tô de brincadeira. Uh. 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 Você quer morrer de novo? Uh. 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 Uh.